Fala a família vascaína! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Nesta terça-feira, se encerra a janela de transferências do primeiro semestre do futebol brasileiro. E o Vasco chegou neste importante dia ainda com carências no elenco do técnico Zé Ricardo, e poucas perspectivas de que mais reforços possam chegar neste momento. A janela do segundo semestre abre somente no dia 18 de julho, quando o primeiro turno da Série B estará na sua reta final. Até lá, depois desta terça-feira, os clubes só podem contratar jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiver um vínculo rescindido antes do fim da atual janela. Assim, as opções do Vasco ficam limitadas a partir desta data. Já segundo o Portal Jogada 10, o chileno Carlos Palacios vai precisar de tempo para se recondicionar fisicamente, já que atuou em apenas uma partida nesta temporada. Foram um pouco mais de 60 minutos em campo. A ideia é utilizar Carlos Palacios apenas quando ele estiver na melhor forma possível. A expectativa é de que a estreia seja diante da Ponte Preta, em São Januário, pela quarta rodada da Série B, o último jogo do mês. E Jorge Salgado esteve no CT Moacir Barbosa nesta segunda-feira, para conversar com a comissão técnica e reforçar seu apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Ele acredita na evolução do time com a chegada dos novos reforços. E o técnico Zé Ricardo ainda ganha o apoio de Jorge Salgado. Já sobre a situação do zagueiro Vitor Mendes, do Atlético Mineiro, alvo do Vasco da Gama para reforçar sua defesa, ao que tudo indica, não será jogador cruzmaltino nesta temporada. De acordo com informações do jornalista Fred Ribeiro, do portal Globo Sport, o jogador está deixando o galo e acertando o retorno ao Juventude, clube pelo qual já havia atuado em 2021. Já de acordo com informações do portal Papo na Colina, o Vasco da Gama buscou saber a situação do atacante David, ex-vitória e que se transferiu para o metalista, da Ucrânia. O jogador não pode atuar, e está em Salvador aguardando propostas. Diga nos comentários de qual cidade você está assistindo a este giro de notícias. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!